E lá fazemos muitos amigos, no caso do Júlio, agora com o Rock e os amigos Lucky Duckies e não podia ser mais apropriado, Unforgettable, tal como o Júlio. Unforgettable, tão near ou tão longe, Como uma canção de amor que me aprecia, All the thought of you that clings to me, Oh, nunca antes, Has alguém sido mais, Unforgettable, in every way, And forevermore, that's all you stay. That's why, darling, it's incredible, That someone so unforgettable, Thinks that I am unforgettable too. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.